Música 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 Bolsonaro, vou enfiar um Olha Tem que saber botar 10 ganchos Porca é porca Um já foi É porca Tá bom gente, já ouvi Eu preciso abençoar gente, preciso colocar minha benção pelo mapa, cadê? Aqui tem top, aqui tem top Ai que susto Tem porca é tu, viu Saruê Tá vindo aqui já essa filha da puta Não vai dar pra sabotar, ai que caixinha podre Devia ter vindo de Bios de Sul Leste, né? Música Ai eu aqui um gerador, vou fazer Música Ai não tem nenhum totem aqui pra eu fazer, uma benção, utiliza a bolsão Música Não, mas é assim, quando eu quero é pegar no meu pé Por que eu não pegar na minha, ó Não, você não falou que você não tinha? Ah, agora me escutaram de primeira, né? Ai, meu Deus Ui, é a Perky Nossa, tem que ter que gastar aqui Eu estou lupando e lupando aqui Até me interrompi, eu acertei essa porra Eu me assustei com a Perky Ela desistiu de mim, desistiu Ok, a gente errou ali 70% Você voltou lá, Brina? Ah, eu estou aqui em outro, aqui do lado Ai, já enxergando os totens, tem um aqui na frente, tem um ali na frente Olha pra ela, eu estou lendo, viu? Vou terminar Eu vou abençoar aquele ali, ó Eu só vou dar uma... Ah, ela está comigo aqui, gente Ela não agenta Ah, 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 ah Ai, que linda ela Que ela achou Eu quase que vai ficar... Vou dar uma mata Riding through the monsoon Beyond the... Ah, 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 ah A visibilidade de um cruzado de real Calma Ah, Dani, não Ai! Demi, eu tenho uma pergunta pra te fazer Oi? Eu queria te fazer uma pergunta séria, Demi Calma, amiga, calma, 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 calma Oi, pode falar agora Você acha que seria o único propósito da Folha, o de cair? Que folha? Da Folha, Demi Da Folha da Árvore Você acha que o único propósito dela seria o de cair? De crescer... É, e depois cair De crescer? É, porque ela começa uma folhinha e vai crescendo Tirei o Vanessa aqui E o propósito dela depois... Ela pode balançar também A propósito de balançar Cadê o Totten que tinha aqui? Eu acertei Então a folha só tá ali pra enfeitar, ela não faz nada Não, pra fazer fotossíntese pra você respirar Ah, bom, assim... Boita Se não fosse a fotossíntese você não sabia respirar É, porque eu sou meio iasta, né? E aí essa questão fica sempre na minha mente Não botou a máscara em mim, né? Quando eu tô aí É, porque você já tá usando uma, né? A máscara que você usa normalmente, já que você é duas caras Ah, calma essa boca, não estressa não É sempre... olha Tá ligado comigo? Estou bem... estou... Estou bem... estou... Estou bem açoando... Ih, eu tô lupando aqui na cheque Olha quantos buff que meu Totten dá Saiu? Saiu? Nossa, todos os Totten, todos os buff possíveis Dá pra se curar, dá pra não deixar marcar no chão Faz tudo, meu Totten Esse sim é o Totten de mais de centenário de milhões Estou chegando em perto Tira o rastro, é tudo Eita Brine, rascou ali Voltar pro girador Me curando aqui, hein Estou lupando aqui ou você é cega? Eu pensei que eu já tinha saído Ai, você não é merda, você me atrapalhou, seu feno Eu atrapalhei o quê? Atrapalhei o quê? Você atrapalhou, sua bosta Não consegue lupar, não pode... Ah, vai tomar no seu cu, vai Não posso fazer nada, não sai ruim Vai se fuder Não posso fazer nada, não sai ruim Não posso fazer nada, não sai ruim Sai ruim Meu Deus, você vai doer mesmo Tira lá, tira lá Não foi o que errei não, tá? Foi você que errou sim, gata Foi o que errei, não foi Make a choice Eita Tomara que ela pegue você Fudidona Fudilícia Tá bom Que bom, agora vai me encontrar Deixa eu te curar, você não quer que eu te cura? Deixa eu te curar, filha do demônio Cadê você, Sabrina? Foi Toma, sua vagabundo flashlight You're my flashlight Tá, terminamos Ui Eu tô esporte, gente Vão lá que eu não vou abrir, não Vai você curar, porra No totem milionário Eu sou abrindo Ai, ela saiu da range do totem Vem pro range do totem Que cura na velocidade da luz Vamos ver, pelo teste da luz Gente, me ajuda Abre pra dar o flashlight I went to morocom Vou tomar Ah, ela tá trancando as janelas, cara Bamboozles Não, mas eu não tinha nem pulado essa janela aqui Mas ainda não, mas bambuza, quando ela pula, ela tranca Mulher, mas ela não pula essa janela que eu pulei aqui, não Mas você ficou pulando várias vezes? Se você pular três vezes, tranca I went to morocom Vai lá pro... Tá 9 e 9 Ela põe essa máscara Iva, vocês vão ter que desativar, Vanessa, a máscara pra você sair Não Ele já tá apitando aqui esse baço Eu tô aqui pra tirar Eu tô aqui também Pra eu ver quem der, deu Eu posso sair, não é? Você tem bottle? Eu não, não tenho Mas pode tirar, pode tirar com a tua DS Você pode sair porque não tá... Ah, make our choice, make our choice Sai, 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 sai Cadê o portão? Cadê o portão? Agora? Não, você não pede o DS não Pode abrir, pode abrir que você não pede Olha aí, Demi A transfóbica perguntando qual é seu nome verdadeiro Meu amor, não se pergunta o nome verdadeiro pra uma pessoa trans O nome verdadeiro é o que ela se identifica Democha Ah, eu tenho que fugir pela escotilha, gente Eu tenho que fugir pela escotilha, é verdade O nome da Demi é Demi, ué Não se pergunta o nome verdadeiro pra uma pessoa trans Agora eu tenho um sonho Ou esse bapho sai aqui ou morri Gente, eu tenho que fugir pela escotilha E cadê a porca? Tá de... de... Tirei, tirei Tirei, tirei Não acredito Não acredito Não acredito, Sabrina Não acredito nao Não acredito nao Não acredito nao Eu fui fazer graça Meu Deus, podia ter tirado um hint Então Nossa, você tava curada, né? Não, não, não Eu fui fazer graça e morri Acho que tá aberto o portão, sabe? Perto da Sabrina É, perto da cheque Onde tem o totem azul. Eu pensei que vocês vão embora pra mim fugir pela escotilha. Vai embora, vai, Varecia, seu berda. Não, tava me curando, né, lindinha? Já tá no mapa a escotilha. Não, tá não, tá não. Assim tem hora. Só contar o símbolo, Bonita. Só contar o símbolo, Bonita. Joga essa merda! É uma merda mesmo! Tu não sabe se sua folha, não me estressa, Sabrina. Saiba nisso, que não vai dar tempo dela procurar a Hatch. Só abre a escotilha quando sai… Só tem um agora. Ah, mas ela ficou comigo lá não foi. Ela abre quando todo mundo tá embora, mas ela spawna. Não, mas ela não spawna não, amiga. Mas é só quando tem um mesmo, não. Sabe? Ela ainda quer dar uma dessa. É por isso que eu fiquei enrolando aqui. A Hatch agora, ela só aparece quando tem um sobrevivente, ela já aparece aberta. Ela não aparece mais fechada. Ela nunca passa, no mapa nunca mais. Lala, lala, lala. Gostar no site, baby. That's only you. That's only you. Uh, uh, uh. Tchau, tchau, tchau.